Quando as pernas não andarem do jeito que foi Eu não consigo mais poder te levar O sabor da sua boca sempre vou lembrar O sorriso com os olhos sempre terá E meu amor, vou te amar até envelhecer E vou me apaixonar cada vez mais por você Pensando alto, é misterioso nosso jeito de amar Talvez seja seu toque entre as mãos Por você me apaixonou, não importa o lugar Por isso eu quero te dizer Meu amor Me receba com seu abraço Dá um beijo embaixo de um céu de estrelas Sente o meu coração bater Pensando alto Encontramos nosso amor aqui Quando o velho ficar e a memória falhar Quando de mim ninguém mais se lembrar Quando as cordas não souber mais tocar Sei que ainda a melodia vai se lembrar Pois sua alma nunca envelhece e continuará O seu sorriso vai estar sempre aqui na minha lembrança Pensando alto É misterioso nosso jeito de amar Talvez seja o plano de Deus E eu continuarei com os erros de sempre Eu mais prometo melhorar Vencendo alto Me receba com seu abraço Dá um beijo embaixo de um céu de estrelas Sente o meu coração bater Pensando alto Encontramos nosso amor aqui E eu continuarei com o céu de estrelas E eu continuarei com o céu de estrelas E eu continuarei com os erros de sempre Amém.